O meu pai, quando insiste em me encontrar Mas eu não quero o que vem de lá Eu quero agora, a glória de Deus Eu, 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 eu cansei Já não quero mais viver da luz De uma vez por todas vou esvaziar Vou mandar embora o que não é seu Me perdoar todas as vezes que eu te entristeci Tão tão bem simples, mas só pensa em mim Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho não consigo mais encerrar Eu sou um mal, eu sou, sei errar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho não consigo mais, eu sei Eu sou um mal, eu sou, sei errar Me ajude a melhorar Meu pai, quando insiste em me encontrar Mas eu não quero o que vem de lá Eu quero agora, a glória de Deus Eu, 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 eu cansei Já não quero mais viver da luz De uma vez por todas vou esvaziar Vou mandar embora o que não é seu Me perdoar todas as vezes que eu te entristeci Eu não pensei em Cristo, só pensei em mim Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho não consigo mais, eu sei errar Eu sou um mal, eu sou, sei errar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho não consigo mais, eu sei Eu sou um mal, eu sou, sei errar Me ajude a melhorar É claro, aí Me ajude a melhorar Sozinho não consigo mais, eu sei errar Eu sou um mal, eu sou, sei errar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho não consigo mais, eu sei O som humano não sozinha Me ajude a melhorar Adora conosco, amém? Pois Ele te ama Ele te amou Por uma cruz Pois nosso Deus deixou um legado Para mim e para você Ele nos amou